Cara do céu, olha só a piscina do Rei Pelé, quem diria aí Wellington que um dia você ia estar aqui na piscina do Rei Pelé, imagina véi, mano só faltou tá no churrasquinho né tá tendo uma carninha ali, imagina sentado com o Pelé, com o Neymar, nossa mano imagina mano olha só, e também tinha que tá limpinha né mano, tinha mano, olha a água tá toda verde mano pô, mas essa piscina aqui é enorme não é? Mano ela deve ser muito funda véi, deve ser muito fundo, olha o seguinte, já que nós estamos aqui na casa do Rei Pelé, para o pessoal aí que tá acompanhando a saga que a gente veio fazer uma viagem aqui para a casa do Rei Pelé, ele nos convidou, mentira galera, a gente viemos aqui porque a casa dele tá completamente abandonada, nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ver vai lá no meu canal Thiago furacão para você conferir, que a gente gravou tudo, mostramos tudo, tudo, tudo dessa mansão incrível para você, só que nesse vídeo aqui eu tenho um desafio para você Wellington, lá vem, eu tenho um desafio insano para você mano, ó nós estamos aqui na casa do Rei Pelé, o Rei da Bola certo, você tá aqui na uma piscina incrível, olha que piscinona aqui, não tem ninguém te atrapalhando, eu tenho essa água verde aí, nessa água aí, nem lascando, entra no céu, não tem coragem não, tá louco, a água toda verde, toda, não, deve ter até jacaré aí, você tem? Olha! Ô, você tem noção que você tá nadando na piscina do Rei Pelé, viado? Você é louco, Henrique! O cara é doido né? Meu Deus! Vai ficar na história né? Vai ficar na história, galera, o que que foi? É se nós fizermos uma brincadeira aqui pelo seguinte, não chega lá hein, viado, não chega lá perto, deve ser fundo para lá velho, a gente tava fazendo a exploração aqui e o Henrique tava ali naquela parte, nós três tava ali e cara, um enxame de abelha atacou ele, ele caiu na piscina para poder, aí eu vou sobreviver, fugir do enxame né? Aí ele falou cara, eu vou nadar um pouquinho nessa piscina aqui, vai aproveitar que eu tô aqui na piscina do Rei Pelé, olha aí mano, a Rain aqui do Pelé, aí eu falei, então vamos, vamos marcar esse dia né, velho, nada mais do que, vamos gravar aqui lá, esse vídeo aí, o Henrique, ô Henrique, fala aqui, você já viu o Pelé na televisão né? Já. Você é fã dele, não é? Rapaz, demais né? Parece que tá com frio? Parece que tá com frio. Ei, e você imagina com o dia sem entrar na piscina dele? Não. Como que é a sensação? Rapaz. Velho, Pelé já nadou aí onde você tá? Pelé já subiu aqui onde você subiu? Eu vou fazer um desafio pra você. Topa, fica aí. E vou lutar. Vou lutar? Não, pode ser por cima nadando. E voltar. Nadando? Nadando do jeito que você quiser. E a RAB? Ah, tem que tomar cuidado lá. Ele tá forçando, tá torcendo. Será que ele consegue? Rapaz, é bicho é doido, moço. Pô, só que eu vou falar uma bagulha pra você. Eu não sei o que você vai aprontar da sua vida pra você ir embora. Porque no meu carro você não vai entrar assim. Aí eu vou, eu vou nu, é? Ai, não é assim. Não, vou nos vai no banco da frente. Eu não gosto quem faz não. Mamãe, mamãe, 17 minutos pra me chegar lá. 17 minutos. Rapaz, o bicho é doido, velho. Eu não teria coragem não? Agora, se fosse por causa da filha, né? Mas, rapaz, o cara é doido. Galera aí, ó. Quem de vocês teria coragem? Deixa nos comentários. Quem de vocês teria coragem de entrar nessa piscina? De nadar na piscina do Pelé. Na piscina do Pelé. Desse jeito aqui, filho. Ó, o homem é doido mesmo, hein? Ó. É fundo, Henrique? É um pouquinho. É, aquele é pequeno, né? Ele tem meio metro. É, mas é sério mesmo aqui dentro, hein? Rapaz, eu saio de dentro da piscina. Sai daí, mano. Tu beboi demais. Ah, mas também porque eu sei disso. Você vai me dar uma roupa, né, velho? Eu vou dar roupa pra você? E como é que eu vou me embora, meu filho? Eu não me deixo mexer com a abelha? Ah, eu tava mexendo com a terra de aranha. Mas o fumo aranha, você viu não, também de aranha. Vai mexendo que tá quieto? Olha o que que dá aí, ó. Mexendo que tá quieto. Não, não, diabos, não. Tá sumado, velho. Tá gelado mesmo, mano. Não, sai daí, velho. Não, não, faz. Depois, depois, depois que eu vou me assistir isso. Olha só. Um ia ser. Comprar remédio pra gripe. É, pô. Comprar remédio pra gripe, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar você secando no sol e o homem sabe que todo mundo fome, filho. Nossa, eu também tô com fome, hein? E eu como o quê? Ah, você espera depois que você secar, né, Vi? É, depois que você secar, né, Vi? Ah, que sobrou banana dentro do carro, né, Vi? Comendo banana. Eu vou confiar em você. Você vai embora e eu fico aqui. Não sei nem em que lugar é isso aqui, que lugar é isso? A casa do Pelé. Ah, a casa do Pelé. Fala, ó, buscou aqui na casa do Pelé. Ué, o que que você achou de você ter vindo aqui na casa do Pelé? Mano, foi um bagulho tipo assim, eu acho que muitas poucas pessoas no mundo conseguiu vir aqui e vão conseguir vir, né, mano? Sim, mano. Tipo assim, tô me sentindo Neymar, mano. Ah. O Neymar veio aqui, velho. O Neymar veio aqui. Se você tá se achando Neymar, imagina o cara que entrou na piscina. César Silo, isso aí, ó. E eu sei que... Aquele nadador, como eu não dei, como eu não dei. César Silo. E eu sei que entrou na piscina, como que você tá se sentindo? Rapaz, ficou muito frio. Muito frio? Aham. É isso aí, vamos embora pra você secar. Eu não sei como que você vai se secar, né, Vi? Galera, seguinte, mano. Tô muito feliz de estar aqui na casa do Pelé. Vamos embora agora, vamos ter que ver o que o Henrique vai aprontar. Opa, não vou lá não, porque lá tem abelha. Ver o que o Henrique vai aprontar pra poder se secar, pra poder entrar no carro. E é o seguinte, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi uma viagem que valeu a pena ou não valeu, galera? Valeu, hein, mano? Valeu, né? Valeu, velho. Só que aqui é um local que não tem como a gente estar à noite, mano. Você está ligado, né? O pessoal entende, aqui à noite não tem possibilidade alguma da gente vir aqui e fazer uma investigação. Mas, se vocês quiserem, a gente volta aqui e faz o quê? A gente pode vir passar o K2 e tentar uma comunicação de dia. Não sabe se o local aqui tem alguma presença, alguma coisa? É. Por quê? Lugares abandonados sempre, alguma entidade, algum espírito, você aposta do local. Isso vocês já sabem. Então, possa ser que tenha alguma coisa aqui. É preciso a gente conseguir um contato com o rei? Imagina, mano. Imagina? Caraca, viado. Será? Imagina o Pelé. Será que o pessoal quer que a gente tenta fazer uma comunicação aqui? Hã? Imagina ali dentro do estúdio dele, que é o que ele mais gostava, né? Quer ver? Empresta aqui, ó. Galera, vou mostrar para vocês aqui um spoilerzinho aqui, ó. Mas vocês tem que ir lá conferir o vídeo. Ó, aqui é completamente a mansão do rei Pelé, né? E aqui, ó, é o estúdio dele, galera. Olha só. Só para vocês terem noção. Aqui o estúdio dele tem muitas, muitas fotos ali. Eu não vou mostrar detalhes, porque vocês vão ter que assistir no canal Thiago Furacão. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, você curtiu? Eu curti demais. Eu achei massa. Eu queria achar uma camiseta dele, uma chuteira, velho, mas eu não achei. Ah, então. Curtiu? Vambora, mano. Vambora. Ó, não sei como você vai secar, mas eu tenho uma calça ali, dá para você pôr. Lá no carro. Eu trouxe uma camiseta a mais. É, então. E é isso aí, galera. Vamos pegar a estrada agora. Valeu muito a pena. Se vocês quiserem que a gente volte aqui para fazer essa investigação, é só deixar muito comentário aí. Fechou? E eu convido você que não for inscrito aqui no canal a se inscrever. Beleza? É isso aí, galera. Um beijão do fundo do meu coração. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a saga aí da casa do Rei Pelé. Foi muito importante para mim. Muito felicidade que eu estou aqui e estar nesse local.